Galera, hoje eu, meu amigo McFly, a gente vai tá fazendo um desafio radical aqui no mundo do Minecraft Como vocês podem ver, atrás de mim tem uma super, hiper, mega rampa gigantesca E nós dois vamos tá descendo essa rampa com alguns veículos que estão aqui do nosso lado Como por exemplo, uma bicicleta, uma motoca de criança, uma moto de verdade E tem também um veículo especial, secreto, que eu vou revelar mais pro final do vídeo Só que antes de começar esse desafio, McFly, o que é que a galerinha que tá assistindo esse vídeo tem que fazer? A galerinha tem que deixar muito like, se inscrever no canal e ativar o sininho E é isso aí, vocês escutaram o McFly deixar muito joinha nesse vídeo Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber todas as aventuras e desafios novos E, nossa, só de olhar pra essa rampa, eu já fico com frio na barriga Porque é muito alto e eu tenho medo de altura O que? Você tem medo de altura? Ai, é um pouquinho Quer dizer, não, eu não tenho medo de altura coisa nenhuma, McFly, não, não tenho não Você que tem Eu era profissional em descer rampas gigantes, sério Pera, você era profissional em descer rampas gigantes? Eu não sabia dessa história Você é um cientista maluco, um profissional em descer rampas gigantes, um cara super inteligente e engraçado Você é tudo, é isso Eu posso ser várias coisas É, você tá se achando demais Essa eu quero ver, turminha Ó, o McFly tá falando que é profissional e daqui a pouco a gente vai descobrir se isso é verdade ou não Só que, olha, eu vou subir até ali em cima de a pé pra vocês verem a altura disso daqui McFly, você não vai subir, não? Ah, pra que subir? Eu sei que é alto Você não quer vir aqui comigo e mostrar pra galerinha a altura dessa rampa? Não, não precisa não, eu vou ficar aqui Ah, sei, sei, olha, já tô sentindo que o McFly é um mentiroso e também tem super medo de altura assim como eu Só que mesmo assim eu tô encarando os meus medos e cheguei até o topo Olha a altura dessa rampa, pessoal Por isso que eu falei que é uma super, hiper, mega rampa É maior que a nossa casa, pra vocês terem uma noção, né? Dá umas três casas minhas de altura aqui onde eu tô Olha isso, meu Deus do céu, caralho Calma, deixa eu até sair aqui da ponta que eu não quero morrer, não Uou, é muito alto Agora é hora de descer isso daqui, ó Vou descer correndo de a pé Porque eu sou corajoso E lá vou... Ai, 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 não, 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 pro outro lado, pro outro lado Certo? JP, não, calma, eu tô perdendo equilíbrio Gente, eu vou cair Ai, 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 eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, meu Deus, meu Deus, meu Deus Essa foi por pouco É muito radical subir e ainda mais descer isso daqui Ai, você nunca desceu uma rampa na sua vida? Nossa senhora Ai, você tá falando como se sempre descesse rampas, né, McFly? Essa eu quero ver Tá, qual vai ser o primeiro veículo que a gente vai descer? Bom, o primeiro veículo que a gente vai usar nesse desafio vai ser... Deixa eu pensar Ó, vamos começar com a moto de criança, né, a motoquinha de criança Depois a gente usa a bicicleta Depois a moto de motor, né, que é essa daqui que já é motorizada e tudo mais E por último tem um veículo secreto que tá em algum lugar aqui Que daqui a pouco eu vou revelar Só que, então, já vou montar na minha motoca Ó, eu subo e desço primeiro, depois vai você, tá bom, McFly? É, tá bom Então, lá vou eu Olha só essa motoca como ela é radical Ó, já tô subindo, 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 subindo Quase chegando aqui em cima Ih, cheguei Nossa, ela é muito boa Ela é super legal essa moto Você vai adorar, McFly Então, eu tô prestes a descer E, nossa, é muito alto aqui em cima Que medo Vai lado É que dessa vez eu não tô de a pé Eu tô com uma motoca de criança que tem três rodas E vai fazer com que essa descida seja ainda mais rápida Ai, lá vou eu, pessoal Eu acho que eu tô preparado, hein É um É dois É três E lá vamos nós Ai, meu Deus, meu Deus, tá descendo Calma, calma, calma Socorro, socorro Ai, eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Consegui Eu cheguei vivo aqui embaixo, McFly Só que é a coisa mais radical de todos os tempos Agora é sua vez, hein É minha vez? Por que que você já não vai com o próximo veículo? Não, 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 não Eu quero que você vá com a sua motoca Você não é profissional, não, é Eu quero que você vá Eu sou profissional, eu sou profissional É, então vai lá, ó Primeiro de tudo Deixa eu ver se essa moto tá com... Tá tudo certinho É, ó, tá normal, hein Hora de subir Ai, tá bom Lá, 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 vou eu Nossa, eu acho que isso vai dar ruim É, é, McFly McFly, tá tudo bem aí? Ah, calma, tô te dizendo Nossa, cadê você? Você sumiu aqui pra mim Você subiu tão rápido que eu não tô nem te vendo Deixa eu subir aqui em cima De a pé mesmo, eu te encontro aí Pera aí Nossa, cadê o McFly, pessoal? Ele chegou ali em cima rapidão Oi, McFly Oi, JP, tudo bem? Nossa, você deve tá realmente animado Porque eu vi você subindo Em uma velocidade super rápida Com essa motoca de criança Então eu acho que você realmente é bom Em mega rampas, hein Ai, sim, eu sou muito bom Acho que eu não preciso mostrar o quanto eu sou ótimo, né É, não precisa não Claro que precisa, eu quero ver você chegar até lá embaixo Vai lá, vai lá Tô até vendo Até lá embaixo? Ai, eu não sei Parece ser muito... Ah, tá bom Me faz cuidado O que é que você tá fazendo? Ah, não, para, para Você tá vivo? Tá tudo bem aí? É que eu acho que você meio que perdeu o controle De tão atrapalhado que é Tava morrendo de medo E a motoca acabou descendo Sem que você quisesse Tá tudo bem, super tranquilo É, super tranquilo Tô vendo, né Vou fingir que eu acredito nisso Mas enfim Agora é hora de subir lá Com bicicleta E descer também de bicicleta Que é o desafio É o que a galerinha quer ver nesse vídeo É a gente descendo essa mega rampa Com a bicicleta Que vai ser ainda mais difícil Do que com a motoca Porque a motoca é fácil de controlar A bicicleta Você vai ter que ter um super equilíbrio É o item que mais precisa de equilíbrio, né É o veículo mais necessitado De equilibramentos De todos os tempos Equilíbrio? É o que eu mais gosto Nossa, aí já é difícil subir a rampa de bicicleta Você não tem noção Que tem que ficar virando de um lado pro outro Ai, meu Deus do céu Calma, certo Ai, como é que foi? Eu tô descendo sem querer Caramba Eu tô muito doido aqui Ai, 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 ai Ai, eu vou cair No oceano Eu tô no oceano de bicicleta Dá pra acreditar nisso? Ai, melhor você sair daí Cuidado Ai, calma que a minha bicicleta tá muito rápida Eu não paro de pedalar Eu vou subir de novo Vou fazer a curva Ai, ai Tô descendo mais uma vez Que radical Isso é muito doido Ó, ó, ó Meu Deus Meu Deus, eu perdi o equilíbrio Ai Nossa, quase que quebrou a minha bicicleta Meu É sério É super complicado Porque quando você tá descendo Você não consegue nem colocar o pé no pedal Ele começa a girar, girar, girar E ela não para de jeito nenhum Fica super rápido Não dá nem pra colocar o pé no pedal É muito, muito, muito perigoso Mcfly, ó É sério Toma cuidado Tá bom? É, cuidado Eu sempre tomo cuidado Ai, 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 gente Lá vai O cara mais atrapalhado Da face do Minecraft Subir a mega rampa de bicicleta Eu espero que ele sobreviva Sério Eu vou subir junto aqui de a pé Só pra ver isso daqui Que eu tenho certeza absoluta Que vai ser muito engraçado Calma aí, Mcfly Tô chegando Beleza E você tá pronto Eu só vou dar um empurrãozinho aqui Tá na sua Meu Deus Calma, Mcfly Mcfly Cuidado O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu A bicicleta dele pegou tanta velocidade Que saiu voando quase Isso foi maneiro demais Não foi? Ah sim Super maneiro É, é super maneiro Nossa Que bom que a gente tá vivo Isso é muito importante O importante é que tá vivo, né A gente já fez aqui o desafio com a motoca Com a bicicleta Sorte que é o mundo do Minecraft, né Se fosse na vida real A gente provavelmente já teria parado no hospital Mas enfim Agora é hora de testar a moto de verdade, hein Essa vai ser ainda mais radical que todas as outras Porque é uma moto de verdade, né Mcfly? Ó, tem essa e tem essa Tem as duas E aí você escolhe qual você quer Eu vou nessa aqui mesmo Que tá mais perto da rampa, assim Eu chego mais rápido ali em cima, ó Só fazer a curvinha aqui Já tô subindo, já tô subindo E a moto é mais fácil de controlar do que a bicicleta Só que ela é mais rápida, né Ela é muito mais rápida que a bicicleta Então vai ter que tomar cuidado Tá preparado? Ai, eu tô Ah, você tá aí embaixo, né Eu que tenho que tá preparado Depois é sua vez Então se prepara Porque eu não sei você Mas eu tô muito preparado E lá vamos Nossa Gente, é um, é dois, é três E lá vou eu Tô descendo com tudo com a moto Meu Deus do céu Tô perdendo equilíbrio Uh, 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 uh Meu Deus Calma, eu tô bem Eu tô bem Renasci, tô de boa Tô bem aqui Nossa Eu tomei um tombo de motocicleta aqui De moto de verdade Que não foi nada legal E isso serve de lisão Pra gente tomar cuidado com as coisas, né Porque esse é o mundo do Minecraft Mas Isso não se faz nunca Olha como eu sou um profissional É, eu tô vendo Você tá entrando na água Vai pifar o motor da sua moto, né Mas enfim Mcfly Eu já tô aqui em cima Você chegou muito rápido aí em cima Toma cuidado É sério Você tá atrapalhado demais Não queria falar nada, não Eu acho que eu vou de ré De ré? Você vai descer de ré essa rampa? Tem certeza? Lá vou Uh, uh, uh Gente, gente Como é que vai? E o outro se eu desvei Não, não Você tá vivo? Você conseguiu sobreviver? É sério Eu não sei como Você caiu de cima da rampa E tá sem salvo É, deve ter sofrido aí Uns machucadinhos, né Seu bumbum tá doendo Mas você tá de... Mcfly Tá tudo bem mesmo? Ai, eu te disse Eu sou um profissional Eu não me machuco fácil E agora Que a gente já desceu Com esses três veículos Super radicais É hora De ir pro último veículo Especial Secreto Que eu prometi pra galerinha Que eu ia contar Mais pro final do vídeo, né E, gente O veículo Que a gente vai descer A rampa gigante Nessa mega rampa aqui Radical É nada mais Nada menos Do que Tanque de guerra Sim Nós vamos descer a rampa Com o tanque de guerra Não sei nem como Ele vai chegar lá em cima Mas a gente vai dar um jeito Então Sério É hora De começar De começar Essa missão Mcfly Você tá pronto? Tá Eu posso entrar? Já pode entrar Você vai ter que ficar aqui Do meu lado Então É do outro lado Mcfly Não desce não É isso aí Então Vamos lá Eu dirijo E você Controla Os movimentos Os movimentos Do tanque Então vamos lá Eu só vou acelerar E você tem que virar ele Pro lado certo Vamos lá Certo Ai 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 Eu não sei se isso vai funcionar Pessoal Eu não sei se isso vai funcionar Parece muito arriscado E esse tanque A única função dele É andar né Mcfly Porque você nem consertou Tudo que tinha que consertar E essas coisas É Ele só sabe Mexer as rodas mesmo É Você precisa fazer uns reparos nele Pra ele ser mais rápido Pra funcionar direitinho Ele só anda Só isso Ele não atira Não faz nada Não tem motor rápido Ele é lerdo Mas Eu acho que a gente consegue Chegar lá em cima com ele Será que a gente consegue? Meu Deus Tanque Tanque cuidado Muito cuidado nessa hora Pessoal Ele tá Ele tá chegando Ele tá subindo mesmo Ele tá subindo a rampa Eu tô escorregando Eu tô escorregando Eu também tô escorregando Mcfly Eu não sei se vai dar certo não Eu não sei se isso vai funcionar não Meu Deus Meu Deus Calma que a gente tá Meio bugado aqui Mcfly Mcfly O que que tá acontecendo? Ai 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 Cuidado Certo Faz a curva Faz a curva Que ele tá prestes a descer Eu acho que ele vai descer Mcfly Eu não sei o que tá acontecendo Mas o nosso tanque tá muito bugadão aqui Eu sei Ele não é o melhor tanque do mundo Ai meu Deus O que que a gente faz agora? É sério Será que a gente tem que ir pra esse lado? Opa Eu acho que ele tá quase saindo Ele deve tá quase saindo Ai 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 Isso vai dar certo ou não hein? Eu acho que não Eu acho que não Calma só um segundo A gente enroscou nessas cercas Eu acho que você vai ter que descer do tanque E quebrar essas cercas Mcfly Pega o machado aí E quebra elas pra gente Rápido Tem que ser agora mesmo? Não não Tem que ser amanhã O nosso tanque tá preso Isso é perigoso demais Nossa nossa Que radical Pessoal Pessoal O que será que vai acontecer? Mcfly Você quebrou a cerca errada Você quebrou a cerca errada Seu cabeçudo O nosso tanque vai desabar daqui de cima Turminha Olha só a nossa situação Eu não sei o que foi acontecer Mas o nosso tanque Tá simplesmente preso Por um triz Ai 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 Meu Deus Meu Deus Calma Ai não Mcfly você caiu do tanque Ai não Você escorregou Eu tô prestes a escorregar também Isso não vai ser legal Isso não vai ser nada Nada legal Sério Ai Ai galerinha Olha Eu acho que eu vou ter Eu vou ter que ligar pra Pros bombeiros me tirar daqui Porque eu vou precisar de uma corda Ou alguma coisa E não deu certo Descer de tanque de guerra De uma mega rampa Eu acho que isso nunca ia funcionar Só na cabeça maluca minha E do Mcfly Mcfly você caiu Só que você Calma Ah você caiu ai Dá pra me salvar ainda? É eu posso tentar Ai certo Eu pensei que você tinha caído lá no chão Mas que bom que não Que bom que você só conseguiu descer e se salvar Mas eu Ah Mcfly você tá de sacanagem Mcfly você tá de sacanagem Ai galerinha Socorro O tanque caiu em uma árvore Eu tive tanta sorte Que o tanque caiu em uma árvore Eu não acredito nisso pessoal Fui salvo por uma árvore Só que chega de desafios radicais por hoje A gente até pode tentar isso Em um futuro vídeo Descer de novo com o tanque Mas essa primeira vez não deu certo Mcfly você vai ter que fazer uns reparos nesse tanque aqui Porque eu acho que ele tá meio quebrado Enfim Só que ai Assim que você terminar os reparos A gente vai descer de novo Essa mega rampa Com outros itens E outros veículos Pessoal Se vocês gostaram Deixa muito joinha aqui embaixo Clica agora no botão de gostei Se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra receber todas as aventuras novas Fiquem com Deus Eu vou ficar por aqui Valeu Falou E fui E fui